Fala galerinha, quem tá falando é o Miguel, dá um like, se inscreva no canal, hoje é a parte 2 daquele vídeo lá, parte 2, mas galerinha, é, pra quem não tinha visto aquele vídeo lá de PKCD, meu, peraí, galerinha, eu vou mostrar aqui, Galerinha, meu, meu número, pra quem não tinha visto nenhum vídeo lá de PKCD, que é iniciante no meu canal, vou mostrar meu número, viu, Miguel Game, youtuber e o número 770, bora lá galerinha, eu tô jogando PKCD com a minha mamãe, né mamãe? Isso, tá clicando, na porta da minha casa. Na porta da tua casa? Mamãe, vê nas curtidas da sua casa. Eu tenho minha casa nova, porque eu tinha uma casa muito top, mas depois que eu tava aqui, e agora eu tô com uma casa sempre sem nada, eu tenho que começar a dançar. Mamãe, mamãe, você deu uma curtida, viu? Você curtiu? Curtiu? É, muito bom. Eu tava escutando, eu falei agora. Ô Miguel, você chegou, dancinha. Pera. Tenha um bom Natal. Natal já passou, bonitão. Já tem um bom ano novo. Isso, feliz ano novo, galerinha. Feliz ano novo, galerinha. Olha aqui a granada, meu catunquete. E aí, Miguel, o que a gente vai fazer agora? Não tenho uma ideia, bora lá? Vamos lá no pet parede. Vamos. Opa. Vamos no pet parede. Eu gosto de patinar, né? É, gostoso. Galerinha, me explica. Ó, que você tem um gato que não gosta de água? Eu tenho um. Só que não pecar, porque na vida real é cachorro. Você tem cachorro na vida real, Miguel? Sim. Qual que é o nome dele? Zeca. E o Zeca, ele gosta muito de uivar, né? Aham. Fazer assim. Au! Olha, Miguel, cadê você? Onde que a gente vai? Aqui. Aqui no robôzão. Você tá me esperando? Tô. Tô indo. Tô aqui dentro. Onde a mamãe tá? Tô chegando. É, ela já tá dentro. Bora, granada. Tá com sede, amor. Vamos cá, Conquete. Pete e parede. Vamos lá pro pet. É aqui? Aham. O que é o pet parede? Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Ah, mamãe. Chega no chute. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Bora. Bora. Quando você vê desse cardinho. Ah, que fofinho. Bora lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Acho que é dezoito, viu? A resposta é dezoito. Muito bem, Miguel. Ah, não acredito. A mamãe falou trinta e um. Eu falei dezessete. Se eu contei dezoito. Ah, você escreveu errado. Agora eu vou achar esse aí, ó. O Lacoste. Ah, amor. Vamos achar o buzz do Braustaz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Meu Deus, tem muito. Tem muito buzz do Braustaz. Acho que foram vinte e um. É, dois, três, quatro, cinco, seis. Meu pai, amor. A resposta é... Vinte e sete. A mamãe acertou. Trinta e nove. Galerinha, essa cena foi... Foi extremamente certa. Agora é um hipopótamo. Meu Deus, isso daqui tá parecendo mais um boi. Tá tarde que hipopótamo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Meu Deus, tem muito. Meu Deus. A mamãe tá contando. Meu pai amado. A mamãe, com certeza, vai ser um. Vai ser um. Tenta. Vinte e oito. A resposta é... Uhul! A mamãe é demais. Quarenta e quatro. Nossa, que diferença. Tchau, galerinha. Até a próxima. Não esquece de ativar o sininho. Agora não vai ter nem parte três. Agora não vai ter parte três. Agora vai ser normal. Agora vai ser vídeo qualquer. Tchau, galerinha. Até a próxima.